sobre a mudança no Código de Trânsito Brasileiro, gente. Vamos falar sobre essas mudanças e eu vou conversar ao vivo aqui com a Laís Possani. A Laís Possani, ela que está acompanhada do Sérgio Luiz Lamas, ele que é delegado do DETRAN. Bom dia, Laís. Bom dia, Boia. Bom te ter de volta aqui. Obrigado, querida. Bom estar de volta também. Boia, é isso mesmo. A gente vai falar com o doutor a respeito dessas mudanças. Eles começaram a valer a partir de hoje e ele estava explicando para mim que essa foi a maior mudança desde 1997, quando o Código foi criado. E tiveram cinco grandes mudanças em cinco departamentos, vamos dizer assim. Explica para a gente. Bom dia, primeira. Bom dia. Eu agradeço pelo convite. E a Lei 14.071, que foi aprovada no ano passado, 2020, ela trouxe diversas mudanças para o Código de Trânsito. Mais de 50 mudanças, que eu agrupei em cinco grupos. A parte penal do Código de Trânsito, a parte que envolve a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, os processos de caçação e suspensão da CNH, a forma em que você conduz o veículo e a transferência do veículo. Então, houve uma mudança, uma grande mudança em toda a estrutura do Código de Trânsito. Doutor, eu queria saber de você, essas mudanças, elas foram mais rígidas ou mais frouxas? Existe um equilíbrio aí ou tiveram mudanças mais rígidas ou não? Bom, pelo teor das mudanças, mais de 50 pontos, a gente pode dizer que houve alguma mudança que tornou a legislação mais rígida, por exemplo, na questão penal, e algumas questões trouxeram maior flexibilidade, por exemplo, na questão de pontuação para instauração de procedimento de suspensão ou caçação da carteira. Então, é importante o motorista, o condutor, ficar de olho para ter uma noção dessa cartilha que está no site do DETRAN, se a pessoa quiser tirar qualquer dúvida, como é que é? É, o site detran.mg.gov.br tem uma cartilha muito simples explicando os principais pontos de mudança. É importante que o condutor tenha ciência delas para não ser superendido. E é importante dizer também que os serviços que a Siretran de Juiz de Fora presta, tanto da vistoria quanto de transferência de veículos, CNH, hoje são serviços agendados. Você entra nesse mesmo site, agenda o serviço e procura o setor depois de agendado. evitar ir lá sem esse agendamento, por conta tanto da pandemia quanto da praticidade também. Perfeito, Juliana. Lembrando, então, o site é detran.gov.mg.br. Todo mundo tem acesso a...